Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War, dessa vez para saber exatamente o que é o Ragnarok na mitologia nórdica, o que ele significa, já que o novo jogo do God of War, anunciado pelo menos até agora, aliás a gente não viu em qual plataforma ele vai ser lançado, ele apenas encerrou com o teaser o evento do Playstation 5 da Sony, Ragnarok is coming, afinal o que é o Ragnarok? E já que esse assunto é relevante para o próximo jogo, a gente vai discutir isso nesse vídeo aqui, pessoal aproveitar para agradecer todos os membros do canal que colaboram todos os meses financeiramente na produção de conteúdo do meu canal de games, pessoal, muito obrigado de coração, tá bom? E sejam bem-vindos aí os novos inscritos, lógico, não esqueçam do like fortalecedor aí para levar o nosso vídeo de God of War para mais e mais fãs do game, e se você quiser acompanhar esse e outros vídeos sobre o game, se inscreva no canal e não esqueçam, todos vocês, hein, de ativar o sininho das notificações, é isso? Vamos lá, pessoal. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é o Ragnarok dentro do jogo, o God of War, dentro da mitologia do game, como ele está acontecendo, como ele vai acontecer, provavelmente, e como é o Ragnarok, o que é o Ragnarok dentro da mitologia nórdica, do mito. O Ragnarok, eu posso dizer para vocês que ele é o fim e o começo, ou o recomeço, só que esse evento da mitologia nórdica, ele é precedido por vários outros eventos, como, por exemplo, o que a gente ouviu falar, o Fimbo Winter, que é o inverno, o rigoroso inverno, que precede os eventos do Ragnarok, isso dentro do jogo e nos mitos escritos. Por exemplo, é dito que quando Baldur morresse, ele desencadearia o Fimbo Winter, e consequentemente o Ragnarok, a batalha do fim dos tempos dos deuses. O Mimer nos contou bastante sobre o Fimbo Winter, sobre o Ragnarok, sobre essa guerra brutal e sangrenta. Por exemplo, no jogo, quando o Baldur morreu, a gente viu aquele cisquinho de neve caindo e começando o Fimbo Winter. Esse evento, ele foi antecipado pelo Kratos e o Atreus. A Groa, que é uma giganta, uma gigante, no jogo, ela teve a profecia. Vocês lembram daquele mural onde ela enxergou todos os eventos do Ragnarok? O Odin, inclusive, era amigo dela, se aproveitou bastante dela, dessa visão, das visões que ela tinha, e depois acabou assassinando a Groa. Diferente dos mitos escritos, a Groa, nos mitos, ela não teve essa visão que aconteceu, que rolou no jogo no God of War. O Baldur é uma peça-chave aí, né? Vocês viram, a gente conheceu no jogo, no God of War 2018, que a Freya lançou uma magia sobre o seu filho, porque ela sabia que ele iria morrer, né? E ela tentou evitar isso, só que isso rolou uma consequência. Essa magia acabou caindo sobre ele como uma maldição, porque ele não sentia nada, ele não sentia prazer, não sentia frio, não sentia dor, absolutamente nada. E o Baldur se revoltou com a mãe dele, por conta disso, inclusive, no final do jogo, ele tentou matar ela, e o Kratos teve que impedir, mesmo contra a vontade da Freya, matando o Baldur, pra evitar que ele matasse a sua mãe. Só que, como vocês viram, tinha um segredinho, apenas algo no mundo que poderia destruir com essa invencibilidade do Baldur, essa vida vazia que foi com o Atreus, com a flechada, e acabou destruindo a maldição, e o Kratos pôde, enfim, machucar o Baldur. E o Kratos e o Atreus, pai e filho, né? O deus pálido, o Kratos, eles já estavam na visão da Groa, nessa visão do Ragnarok. Tanto que é que liga a outros eventos da Fai, por exemplo, a mãe do Atreus, esposa do Kratos, que ela fez uma proteção em volta da casa deles com as árvores, né? E quando ela morreu e ela pediu pra ser cremada, o Kratos cortou essas árvores, cortando também a proteção que ela havia colocado. E aí, então, eles entraram no radar dos deuses Aesir, e é então que o Baldur, a mando do Odin, vai bater na porta da casa do Kratos. Então é dito que o Finbo Winter, barra Ragnarok, aconteceria aí em 100 invernos, e os eventos do God of War, o Kratos e o Atreus, os atos deles, anteciparam o Finbo Winter, que é o rigoroso inverno de 3 anos que precede o Ragnarok, e o próprio Ragnarok. Então, assim como a Groa, como a Fai também, os gigantes, eles têm essa habilidade de previsão do futuro, tanto que a gente chegou lá no final do jogo, a gente viu o mural, com toda a jornada do Kratos e do Atreus. E o Odin, no jogo, ele tá estudando tudo isso, buscando conhecimento aqui e lá, de todas as maneiras, pra ele se preparar, ou até mesmo evitar o Ragnarok. O Ragnarok, então, nos mitos escritos, é da Eda Poética, siglo X, que significa destino final, ou pra ser mais dramático ainda, destino fatal, destino fatal dos deuses. Então é como se ele fosse criação e destruição do mundo, um recomeço ao mesmo tempo. Durante esse evento, os filhos do Fenrir, Skull e Hath, eles vão devorar o Sol e a Lua. Lembram que foi falado sobre eles, que o Odin lançou eles no céu, que eles correm eternamente atrás do Sol e da Lua? Pois é, nesse evento, eles vão conseguir abocanhar o Sol e a Lua. E é então que o Gigante Surtir, o Gigante de Fogo, vai sair lá da sua caverna, do seu esconderijo, e vai chegar até a batalha contra os deuses. Vai ser o fim da trégua entre os Vanir e os Aesir. Durante o jogo, a gente conheceu a cobra Jormungandr, que ela voltou do futuro pro passado, lá no Ragnarok, onde ele aconteceu essa batalha, que ela e o Thor, elas estavam predestinadas, predestinados a lutar um contra o outro. E com a pancada do Thor, que foi tão pesada, ela voltou no tempo e ao mesmo tempo, ela envenenou ele com o Aetir, que é aquele veneno da cobra que a gente discutiu no outro vídeo, que pode ser no jogo, que ela tenha colocado esse veneno no machado do Kratos, para o Kratos poder derrotar o Thor. Então, além da cobra e do Thor, tem também o Fenrir e o Odin. O Odin está predestinado a morrer nas mãos ou nas garras ou nos dentes do lobo Fenrir, que é o filho do Atreus, filho do Loki. Só que a alegria do Fenrir não vai demorar muito tempo não, que ele vai morrer para o Vidal. O Loki, nos mitos nórdicos, nos mitos escritos, está predestinado a lutar com o Rendal, e infelizmente ele vai falecer durante essa batalha. Será que isso vai acontecer com o Atreus, que é o Loki? Fica a pergunta dentro do jogo. Então, nesse God of War, nesse novo jogo, a gente vai ver provavelmente esses três anos aí do Fimble Winter. Já tem o Lore and Legends, que é um novo livro aí que eu estou cobrindo no canal. Vou deixar a playlist de God of War sugerida para vocês e alguns vídeos com novas revelações sobre esse livro para vocês conferirem. E a gente imagina que se passou aí, de repente, um ano depois dos eventos do God of War 2018. Então, provavelmente, esse jogo vai acontecer nesses três anos aí do Fimble Winter. Talvez a gente chegue até o Ragnarok, mas como a gente acredita que esse novo God of War da mitologia nórdica vai ser uma trilogia, a gente vai ver o final, da batalha final mesmo, dentro do Ragnarok da guerra, no último jogo, né? E muitos me perguntam, Lucas, será que o Baldur vai voltar à vida? Será que ele vai voltar para o jogo? Para vocês terem uma ideia, nos mitos escritos, o Baldur, como deus, é o único que sobrevive depois do Ragnarok. Ele vai ser resgatado lá em Helheim. E segundo os mitos também, o mundo seria reconstruído, povoado a partir de dois humanos e um deus, que seria o Baldur. E a partir daí, povoado pelos seres humanos e a partir do Baldur, sendo criado um novo panteão nórdico. Então é por isso que Ragnarok é ao mesmo tempo o fim e o começo de uma nova era, entenderam? Bom, pessoal, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido certinho o que é o Ragnarok, como ele acontece nos mitos e como ele está acontecendo no jogo. É lógico que eles vão adaptar para ter surpresas também. Eles vão respeitar alguns eventos, lógico, da história do Ragnarok, mas senão já seria tudo um spoiler para a gente e a gente só iria ver como isso iria acontecer. Não é legal, tem algumas mudanças, algumas surpresas aí que eles vão fazer, como no primeiro jogo, adaptando a mitologia nórdica para o God of War. Mas eu espero vocês nos comentários o que vocês acharam. Vai ser interessante ver de repente o Baldur bonzinho, já pensaram? Vai ser legal esse renascimento dele, ele voltando lá dos mortos com um outro perfil, um perfil bem diferente, ele que estava revoltado por conta dessa magia que virou uma maldição da Freya, como eu expliquei para vocês. Tá bom, pessoal? Espero vocês. Vou procurar ler todos como sempre. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir. Galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.